Caro cidadão, não permita que a pessoa idosa permaneça na fila. A pessoa idosa tem direito à prioridade nas filas dos hospitais, farmácias e outros serviços. A pessoa idosa deve ter atendimento contigo em acesso à ajuda médica e medicamentosa. No hospital, o pessoal de saúde deve respeitar o direito de consulta e medicamento gratuito para a pessoa idosa. Respeita e faz respeitar os direitos da pessoa idosa.